Oi! Você tá vendo aí a irmãzinha? Quer dizer, a irmãzona na graça, machando, quase que desfilando. Não tem jeito. Todos os dias nasce uma igreja nova. É candombléia, é o bando lá. Eu acho que essa é a pandeirobreia. Esse vídeo é uma pesquisa, produção, edição e apresentação de Visconde. Curte, meu filho. Comenta aí um pouquinho. Quem sabe até compartilhar. Assim você me incentiva a trazer mais. Visconde! 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 Visconde!